Os principais órgãos de atuação judicial do país, como o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, a Advocacia-Geral e a Controladoria-Geral da União, assinaram juntos um documento para firmarem um pacto de combate à corrupção. Para o ministro-presidente do STF, Ricardo Lewandowski, existe um objetivo unânime no Poder Judiciário de analisar todas as ações de improbidade e corrupção que tramitam nos tribunais do país. Na verdade, isto não deveria ser nenhuma novidade, porque o constituinte de 1988 já nos deu as balizas necessárias quando estabeleceu no artigo 37 da Constituição Federal que a administração pública se regerar, em primeiro lugar, pelo princípio da moralidade, depois pelo princípio da legalidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência. São vetores dos quais a administração pública não pode, em absoluto, se afastar. Nós nos uniremos a um trabalho que já vem sendo feito, mas que prosseguirá com maior intensidade e o Conselho Nacional de Justiça vai trazer a este grupo, que será um grupo de técnicos de um lado, mas ouvirá representantes da sociedade de outro, mas pretendemos nós, do Conselho Nacional de Justiça, trazermos a nossa experiência, sobretudo, o cumprimento, a notícia do cumprimento de uma antiga meta do CNJ, que é justamente a meta de cumprirmos, de darmos um cabo, darmos fim às ações de improbidade e corrupção no nosso país. Segundo Lewandowski, o combate à corrupção é um problema de natureza cultural, e foi pensado nisso que um trabalho em forma de desenhos gibis será feito pelo cartunista Maurício de Souza, levando histórias de família, moral e políticas éticas para as crianças. Mas como já foi dito por vários que me antecederam, deve envolver toda a sociedade, porquanto é um problema de natureza cultural também. A corrupção, a confusão entre o público e o privado, infelizmente, graça em nosso país há mais de 500 anos, desde o momento em que foram estabelecidas entre nós as capitanias hereditárias. Mas nós daremos um combate sem tréguas, seja no plano legislativo e judicial, seja no plano cultural, e quero anunciar com satisfação que o Supremo Tribunal Federal já estava desenvolvendo um projeto nesse sentido, com esse grande artista brasileiro, que é Maurício de Souza, para levar as crianças, para que desde pequenas, possam imbuir-se de que é necessário agir com ética, com correção, para criarmos um Brasil melhor. Realmente, como foi mencionado, eu acho que nós crianças, nós podemos usar os personagens, as mensagens, para jogar sementes de comportamento, de modos de se comportar junto à sociedade, desculpa, a emoção, e sem lembrar da base de tudo isso, a moral familiar, a moral que a gente aprende em casa. A formação do atual grupo técnico terá agora um prazo inicial de 60 dias para apresentar os resultados. O objetivo é tornar mais ágil a tramitação de processos judiciais e administrativos, e outros que tenham relação à prática de atos ilícitos contra o patrimônio público. Esse grupo de trabalho técnico que agora se constitui, visa coletar todas as propostas que existem e que possam chegar na perspectiva de nós unificarmos posturas e darmos encaminhamentos rápidos àquilo que efetivamente for objeto de um consenso. Há muita coisa que pode ser consensada, novas leis, novas ações, então nós não podemos perder esta oportunidade. É claro que as propostas que daqui saírem serão encaminhadas, desde que efetivamente sejam iniciativas legislativas, ao Congresso Nacional, que soberanamente decidirá sobre matéria. Este é um grupo técnico. Um grupo técnico que visa apreciar propostas, conciliá-las, para, em sendo leis, submetê-las ao Congresso Nacional. Talvez até integrando um pacto republicano nos poderes, se efetivamente chegarmos a um conjunto de iniciativas que possam ser respeitada a dinâmica própria do Legislativo, também apressados na sua tramitação.